Aqui está ela gente, a Variant Volkswagen I600, por fora você pode ver a sua beleza, seu acabamento, a Variant é o primeiro veículo nacional com motor pleno, tem 65 HP, mecânica, Volkswagen lógico, como todo Volkswagen, lugar do motor, leva-la. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas, como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas ela leva, leva mais malas, muito fácil, nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim, onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant I600 no seu revendedor autorizado Volkswagen, Variant, o tapa malas.